O seu cabelo tem algumas ondulações, é isso? É, ele na verdade tem a raiz brilhida. E ondula de meio pra ponta, né? O cabelo tá num tom de loiro escuro, não é isso? É. Tem percebido que é de excessiva do cabelo nos últimos tempos? Secador, você usa sempre que lava? Eu uso sempre que lava, cada dois dias, mas se limpa. Eu só uso quente na franja. Ok. Química, além de luzes, mais alguma? Não. Nessa imagem, nós temos algumas sugestões do que poderia ser melhorado no cabelo. Alguma dessas sugestões vem de encontro com a sua expectativa em relação ao cabelo? Nós precisamos escolher a mais importante, tá? Controle de volume. Controle de volume, tá? Agora nós vamos às imagens. A primeira do couro cabeludo. A segunda do fio. E a terceira é uma luz ultravioleta que, quando é incidida no cabelo, é capaz de detectar pontos de porosidade. Para nós, a mais importante é justamente a que analisa o desgaste que o cabelo tem sofrido ao longo do tempo. Pelas químicas, pela exposição ao sol, pelo luz inadequado da água, né? A gente vê, na temperatura inadequada, tudo isso são fatores que desgastam o fio de cabelo ao longo do tempo. Considerado muito coroso. E a seda, então, nos propõe duas alternativas de tratamento. Que seria a reconstrução estrutural e ondas definidas. Eu vou estar indicando que o Felipe, o cabeleireiro que vai fazer o seu cabelo, utiliza a reconstrução. Que é um produto que vem bem de encontro com a sua necessidade. De reconstrução, de dentro pra fora. Um produto que vem devolver massa capilar ao fio. Tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.